E aí, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal! O vídeo de hoje é um glow-up comigo. O que acontece, gente? Tive uma semana e um dia, principalmente, caótico no trabalho. E pra eu desestressar minha mente, eu vou fazer um momento de glow-up. Não é bem um glow-up, é mais um momento de cuidado e aí eu vou compartilhar com vocês. Pra mim, é um momento de assistir algo no YouTube, comendo alguma coisa no lanche da tarde, assim, é muito gostoso. Então, eu fiz uma panqueca fixe de banana, que tá com uma cara linda, eu vou mostrar pra vocês. Eu preferi fazer, tipo, várias, assim, do que uma gigante, porque eu tenho questão com ovo. Então, não sei, acho que ficou um gosto melhor, assim. Aí, em cima, eu joguei canela e eu coloquei uma... nem meia, um pouco menos de meia maçã, cortada dessa forma, no micro-ondas com mel e canela. E aí, ficou com esse molhozinho, entre aspas, da água que soltou da maçã. E eu joguei em cima. E aí, eu vou comer assistindo o plantão da fazenda, que já começou, pra desestressar e começar meu glow-up direito. Nossa, tá muito boa. Gente, tá muito boa mesmo. A maçã ficou... saindo fumaça, dá pra ver? Nossa, tá muito boa. Estou aqui prontinha pra fazer minhas unhas, já tirei o esmalte. Minhas unhas estão tão feias, gente, tão curtinhas. Falam que o humor reflete no crescimento das unhas, né? Então, claramente, tô derrubada. Eu não sei que cor eu vou pintar. Eu acho que esse azulzinho, azulzão, né? Aqui. E é isso. Vou colocar alguma coisa pra assistir, enquanto eu faço minhas unhas. E aí Oi, gente. Gente, esse vídeo acabou virando um pouco um arrume-se comigo. As minhas amigas de Londrina estão aqui. E hoje, eu e Beto vamos encontrar elas em um bar aqui em São Paulo. E eu não tenho ideia de que roupa que eu vou pôr. Então, esse vídeo vai virar um arrume-se comigo, porque no final do vídeo eu vou estar pronto pra sair. Mas também é glow-up, né, gente? Porque o que? A minha pele tá horrenda, triste. Então, eu vou passar essa máscara, que vocês já sabem que eu gosto muito dela. Fui ver se ela não tava vencida, mas não. Só vencida em 2024. Ela é dessa marca que chama Glow Vibes. Eu não sei se vocês pegaram a fase dela na pandemia, mas foi lá que eu comprei. Aí eu pego esse pincel, que é meio um siliconezinho, e aplico no meu rosto. O meu rosto tá bem limpo, tá? É importante, o rosto tá limpinho na hora de aplicar. E eu tô sentada na cama, porque ela não é muito líquida. Ela é bem... É... Sólida. Ainda mais hoje, que tá um dia frio aqui em São Paulo. Não vai me dar algum trabalho. Legal, gente. Tá tendo um buzinaço aqui no vídeo. Vocês devem estar escutando. Mas eu tô fingindo que nada tá acontecendo, tá bom? Vocês também vão fingir que nada está acontecendo. Aí... Ai, passei na minha boca. E aí, agora há pouco, eu também passei aquele creme... Chama Vite, né? O creme que... Tira os pelos. Eu passei bem aqui embaixo da boca. E na região do bigode. Mas na região eu vou passar a máscara. Aqui. Só mais um pouquinho aqui. E aqui. E aí eu vou tirar ela no banho. Eu não vou lavar o cabelo, porque eu lavei o cabelo ontem. Hoje eu tive médico na hora do almoço, então... Eu não fui na academia, meu cabelo tá limpíssimo. E vai chover. Então amanhã eu vou ter que colar o cabelo de qualquer forma. Porque eu vou ter tomado chuva. Aí fica pra manhã, né gente? Talvez eu faça um babyliss em cima, pra dar aquela tapeada. Mas aí eu vou tomar banho. E já vou... Quer dizer, eu vou deixar a máscara agir um pouco. E aí, quando eu tomar banho, eu já tiro a máscara no banho. E já apareço nas minhas makes, pra gente começar a se maquiar. Enquanto isso, eu penso em alguma roupa. Porém, eu não tenho ideia de que roupa que eu vou pôr. Já saí do banho. Aí eu vou passar esse hidratante aqui no meu corpo. E aí eu já vou começar a me maquiar. Já tô aqui sentada na minha penteadeira, barra, chão. E eu vou fazer meus dois coquinhos de lei. Tradicionais, que vocês já estão acostumadíssimas. Em vlog. Em se arrumir comigo. Em tudo, né gente? Vocês estão acostumadíssimas eu fazendo isso. Nada mais, nada menos do que dividir o cabelo no meio. Aí eu dou uma passadinha de mão. Só pra... Dar aquela arrumada. Porque, como vocês sabem, eu não passo a escova no meu cabelo seco. Porque isso é um problema. Aí... Eu seguro aqui na orelha. E enrolo pra fora. Tá vendo que eu tô girando pra fora. E aí eu vou rodando. Assim. E... Prendo. Com alguma coisa. Normalmente eu prendo com um elástico. Mas tem essa piranha aqui. Não vai ficar. Calma aí que eu vou pegar um elástico. Pronto. Prendi. Aí eu vou vir com os clips da Mari Saad pra tirar esses cabelinhos da cara. Esses dias eu vi alguém, acho que a Luisa Aparente, prendendo assim, ó. Diferente, né? Enfim. Deixei. Porque meio que tão que faz. É... Aqui. E esse cabelinho bem aqui. Pronto. É... Como eu falei mais cedo, vai começar a chover logo, logo. Então não adianta eu fazer alguma coisa no meu cabelo super elaborado. Eu até cogitei fazer um babyliss. Mas não vai dar certo. Porque vai começar a chover. E aí meu babyliss vai virar um leão. E aí não vai ter caixa nenhum. Então... Melhor. Eu... Só fazer esses dois coquezinhos. Que já vai dar uma boa... É... Alinhada nos fios. E aí eu vou escovar só a franja. Uma coisa que eu costumo fazer... Às vezes... Aliás, na maioria das vezes pra sair. E... É isso. Estou passando um tônico. Aí... Já vou começar a me maquiar. Eu umedeci a minha esponjinha da Marissa Ad. E é isso, gente. Agora eu vou passar o hidratante facial. Da Salve. Eu tive um surto essa semana. Achei que ele tava me dando espinha. Mas era só a minha alimentação mesmo. Olha só. Mas agora eu sou uma garota fitness. Que vai na academia. E come bem. Vou passar esse Bepantalderma nos lábios. Pra meu lábio ficar... Não rachado. Enquanto eu passo a maquiagem. Ele é bem... Rígido assim. Bem duro. Mas... Gente, tô passando tudo errado. Até o final da maquiagem... Ele já vai ter sumido. Porque eu passei... Agora há pouco também. E ele já tinha secado. Aí... Depois eu faço outra coisa. Esse primer da Too Faced. Eu já falei algumas vezes que ele não é meu favorito da vida. Meu favorito da vida é o da Biang. Mas eu tô usando o que eu tenho em casa, né gente? E eu não tenho nenhum da Biang aqui em casa. Gostaria. Inclusive eles acabaram... Quer dizer... Acabaram não. Mas eu acabei de ver no Instagram que eles abriram uma loja física no Shopping Eldorado. Na verdade é um quiosque. Mas... Muito legal. Porque eles começaram 100% online. E agora eles têm uma loja física. Mas enfim. Deixar secar um pouquinho. E eu já vou vir com a base. Como sempre a minha favorita. Base da Nina Secrets. E da... Como sempre. Parando pra esprirrar. A minha base favorita. A Hydra Glow da Nina Secrets. Ai pronto. Gente, agora é o carro da pamorha. Esse vídeo está um caos. Mas tô nem ligando. Vamos continuar. Encho o pincel de base. E aí eu espalho. Meio que de forma superficial. No rosto. Porque depois eu vou finalizar com a esponja. Então o pincel. É mais pra espalhar. A base. E... A esponja pra acabamento. Então meio que tanto faz agora. A forma que eu vou espalhar isso. Bem feio inclusive. E aí depois... Eu venho com a esponja. Eu desci um pouco o tripé. Então acho que vai ficar melhor. Vou preencher a sobrancelha com o duozinho da Vizela. Que eu só uso ele. Sempre uso ele. E aí eu vou preencher bem... Nem dá pra ver a diferença. Entendeu? É bem tranquilo. Preenche a sobrancelha. Agora eu já vou direto pra sombra. Eu vou... Não sei o que eu vou fazer no meu olho. Mas eu já vou direto pra preencher a minha pálpebra. E aí eu vou fazer o resto da pele depois. Não sei. Porque o motivo é que eu quero. Só isso mesmo. Eu acho que eu vou pegar... Esse nude aqui. Esse aqui. E vou preencher a minha pálpebra toda. Depois eu vejo o que eu faço. Gente, ignore o carro da pamonha. Porque assim, ele nunca vai sumir. E aí eu vou terminar de me maquiar. E ele vai tá aqui ainda falando pamonha. Então, eu peguei essa sombra aqui. Que chama Cocoa. E tô passando ela em cima da nude. Só que eu tô passando só nessa parte. Eu não sei se isso vai dar bom. Mas eu tô passando essa aqui. Que chama Sparkly Sanda. Com o dedo mesmo. Só aqui no começo. E aí vou jogando pra trás. Pra cá. E pra cima. E... Aí... Eu tô vindo com o pincel já sujo de sombra. E só fazendo assim. Pra ficar uma divisão... Não tão estranha. Mas vocês não tão vendo nada com essa luz. Tá muito diferente no espelho. Aí eu vou vim com o corretivo novo da Inna Secrets. A minha cor é A5 também. E vou... Continuar agora a pele. Passando o corretivo. Inclusive aqui nessa finalização da sombra. Porque eu nunca sei fazer isso. E aí o corretivo vai me ajudar, né? E eu vou passar com a esponjinha dela sem estar amedecida. Não por nenhuma técnica. É só porque eu não tinha achado ela na hora que eu fui amedecer as outras. E... Eu vou cortando aqui, ó. Com a seca. A luz tá melhor aqui, né? E o carro da pamonha foi embora. Eu vou tentar fechar o olho pra vocês verem o que eu fiz no meu olho, ó. Eu passei duas sombras marrom. E aí... Essa brilhantezinha mais na metade pra dentro. E aí eu cortei com o corretivo aqui. Agora eu vou vim com o pó. Selando isso tudo. E aí depois eu vou passar algo nos cílios de baixo. Pó da Laura Mercier aqui na tampinha. A outra esponja da Nina. Porque a esponja da Nina tem esse corte aqui. Aí eu pego certinho o pó. Deu uma batidinha. Que não funcionou de nada. E aí... Cabe bem certinho aqui, ó. Nessa esquininha. E aí... Assim. E... Eu passo o resto pelo rosto. Vou espalhando. Sem nenhuma... Um critério. Pra cá. No meio da testa. Dão uns dois minutos. E venho tirando tudo. Quando não é o carro da pamonha é um helicóptero. Aí eu venho com esse pincelzinho. Que ele é bem... Bem molezinho. E vou meio que... Limpando, entre aspas... Os lugares que eu passei com a esponja, sabe? Aqui... E aqui... Bem pra fora. Bem pra fora mesmo. Pra cá. Ó, já tá ficando melhor, hein? Aí eu vou terminar o olho. Pra terminar o olho, gente... Eu vou pegar esse cocô de novo. Que é o marrom mais escuro. E eu vou passar só aqui... Pra parecer... Que eu tô... Sabendo o que eu tô fazendo. E eu passo. Assim, eu concentro mais da metade pra fora do meu olho. Porque se eu venho até aqui... Eu sinto que... Sei lá. Eu sinto que... Meu olho fica meio diferente. Não é uma coisa que eu gosto. E aí vocês viram que eu limpei na minha mão. Olha a situação da minha mão. É... Ui, derrubei. E aí eu vou meio que... Isso mando com o próprio pincel que eu apliquei. Aí eu vou vir com o bronzer. Esse bronzer é... Da... Bruna Tavares na cor... Choco Dream. E faço o famoso 3. Aqui. Primeiro eu marco bem aqui. Aí eu passo aqui. Aqui de novo. E aqui. E vou fazendo isso. Até eu achar que tá bom. Blush. Eu vou passar o Blush Me. Na cor Hot Pink. Da Marisade também. Eu nunca sei passar Blush, gente. Sei lá. Sempre tenho esse problema. Se você tiver uma dica, comenta aqui. Como que eu passo Blush direito? Mas eu vou passar um iluminador agora. Esse é o Double Glam da MAC. Eu tenho esse iluminador. Mais ou menos... Calma aí. Deixa eu me concentrar. Há mais ou menos uns 4 anos. Ou seja. Muito provavelmente. Ele está vencido. Mas gente. Olha aqui. Não tem nem buraco ainda. De tanto produto que tem. É muito grande. E daí. Ele tá... Tá saindo. Na pele. Então. Tá funcionando. O papel dele. Ele tá fazendo. Né. Vou fazer um pouquinho aqui na boca. E é. Isto de pele. Agora. Eu vou vir com o truque do cotonete na boca. De sempre. E se você não sabe. Você é novo aqui no canal. Então bem-vindo. Basicamente. Eu molho o cotonete na água micelar. E aí. Dou uma boa. Limpada. Na minha boca. Vocês viram que eu passei Bepontol no começo. Mas a base também gruda no Bepontol. Aí. Fica uma cor meio diferente. E só a cor da boca. Já fica bonito. Agora. Pro vídeo não se estender. E ficar com três horas. Vou passar Corvex. E rímel. E volto com o rímel já aplicado. Como eu sempre falo. Trouxe a roupa pra sala. Pra mostrar numa luz boa pra vocês. É. Eu trouxe ela inteira. E aí. Eu vou vestir ela inteira. E mostrar pra vocês de uma vez só. Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. É. Eu vou pôr essa calça aqui. Que ela é linda e perfeita de confortável. Ela é assim. Toda brilhosa. Dá pra ver. Aí a famosa blusa preta de gola. Com a goguinha aqui. E. Um blazer bem oversized. Que eu acho que vocês não vão conseguir ver. Calma aí. E uma batinha. Aí eu vou me trocar. E vou mostrar pra vocês como ficou. Coloquei a base da roupa. Agora eu vou colocar o blazer. Não sei se eu gostei muito. Enfim. Vou botar a bota pra ver como vai ficar. Gente. Eu coloquei a bota. Aí a roupa ficou melhor. Então eu já acostumei. E agora tá bom pra mim. Tô soltando o meu cabelo. E. Vou fazer aquele truquezinho na franja que eu comentei. Aí quando tiver pronto. Eu venho aqui mostrar pra vocês. Como que ficou. O resultado final. Tô pronta. Ficou assim. Eu vou colocar essa bolsa ronda. Pra ser pelo menos um pontinho de cor. A bota tá assim. Eu tô gravando com o tripé. Então eu não sei se eu vou conseguir. Mostrar meu look inteiro. Mas eu já vou aproveitar. Pra me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Comentar o que você achou. Super beijo. Até a próxima. E tchau.